São Paulo produz em média 18 mil toneladas de lixo todos os dias. O problema é que esse material não é descartado corretamente. Fato que deixa a cidade mais suja e prejudica o meio ambiente. Por aqui não é possível passar. Nesta outra esquina, até um vaso sanitário foi descartado no meio da rua. Entre as metas propostas pela ONU nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, uma delas trata da questão do bem-estar do meio ambiente. Pelos oito objetivos do milênio, são tratadas várias questões que melhoram a qualidade de vida quando as pessoas estão participando ativamente. Por dia em São Paulo são produzidas 18 mil toneladas de lixo. A falta de educação, aliada à ineficiência da fiscalização, aumentam os chamados pontos viciados. Um levantamento da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana mostrou que São Paulo tem pelo menos 4.300 pontos viciados de lixo, como este aqui, que é onde a população está acostumada a jogar em túlios. O lixo não é um problema só da capital paulista. 60% dos municípios brasileiros possuem iniciativas de coleta seletiva, mas menos de 2% dos resíduos sólidos retornam à cadeia produtiva. A própria política nacional de resíduos sólidos, ela determinou que a gestão da cidade tem que ser compartilhada. Significa que todos somos responsáveis, junto governo, sociedade civil e também o setor empresarial. No ano passado, 24 milhões de toneladas de lixo foram enviados para destinos inadequados, de acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Este advogado explica que os serviços públicos devem ser prestados de forma adequada e se a coleta não estiver sendo feita, o cidadão pode acionar a justiça. O problema não pode existir. O lixo não pode acumular e gerar transtornos à sociedade. A multa para quem desrespeita a lei pode chegar a 14 mil reais. Para eliminar pontos viciosos de descarte de resíduos e entulhos, a prefeitura começou com o projeto Centro Limpo. É uma nova oportunidade que a prefeitura está conseguindo, junto com os munícipes, de rever as condições de deposição do lixo nos horários que a gente tem combinado e fazer uma melhoria para atender tanto a população quanto as disponibilidades da prefeitura. Legenda Adriana Zanotto